Gente, vândalos quebraram vidraços, deixaram comerciantes do prejuízo, várias lojas foram vítimas. Foi no Parque Amazônia de novo esse caso ou não? Sim, Aloares, no Parque Amazônia novamente, na quinta-feira passada, quando a gente falou ao vivo sobre esse assunto, foi lá na rua Rio Negro, nessa que é a Avenida José de Moraes Neto, mas também é no Parque Amazônia. Aconteceu do mesmo jeito, inclusive no mesmo horário. Dessa vez, foi no final de semana, a gente tem as imagens do circuito de segurança desse restaurante, que registraram o exato momento em que um carro prata passa, atira o que eles acreditam ser realmente, né, uma espingarda de chumbinho, faz um disparo e atinge a janela de vidro aqui desse estabelecimento comercial. Prejuízo aqui, porque é só isso que gera prejuízo para esse comerciante, é de mais de mil reais. A gente está aqui com a dona do estabelecimento, a dona Maria, que vai falar um pouco mais sobre esse sentimento ruim, né, porque a troco de que que esses vândalos fazem isso, né? Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Então, eu acredito que seja só vandalismo mesmo, né, ou para chamar atenção, porque eles passam, atiram e vão embora. E você deu para você ver pela filmagem que eles nem maneram o carro, né, eles passam rápido, acertam e continuam. A gente está aqui, inclusive, eles tiveram que improvisar aqui para tampar aqui o lugar onde ficou, né, destruiu aqui três lâminas de vidros, né, que faziam que compunham aqui essa janela e eles tiveram que improvisar justamente para evitar, né, que uma pessoa pudesse entrar, pudesse assaltar, levar coisas de vocês. Exatamente. E a sorte nossa é que nós tivemos o vizinho, né, que tem a distribuidora, a distribuidora estava aberta, então ele comunicou à polícia, a polícia veio, comunicou a nossa segurança, a segurança nos comunicou, porque senão teria ficado a madrugada toda, das duas horas da manhã, teria ficado até no domingo, a hora que a gente viesse para cá olhar, né. Então, a sorte nossa foi essa, que nos avisaram antes de acontecer algo pior. Agora, a troco de que a gente fica se perguntando que fazem isso, né, você inclusive já está pegando orçamentos para saber quanto que vai ficar, estimada em mais de mil reais e a situação já não anda fácil para o comerciante, né. Você, inclusive, tem investimentos em segurança e mesmo assim ainda lida com esse tipo de situação. Exatamente. Além da gente ter funcionários, impostos para pagar, ainda vem esses vândalos para estar dando esse prejuízo para a gente, né. A gente já não está assim, o movimento já não está grande coisa e acontece isso, né, para a gente é ruim. Agora, a situação é tem que arrumar, não tem jeito, né. Tem que arrumar, não tem jeito. Já fizemos um orçamento hoje, né, que ele vai dar o valor à tarde, à tarde vem mais um. Vamos fazer aí uns dois, três orçamentos e o que for mais em conta a gente vai estar fazendo o serviço, né, tem que fazer. Oi, Aloares. Dá para a gente, eu acho que essa imagem é mais uma pista, dá para a gente definir qual é o modelo do carro, alguma coisa ali? As testemunhas, a gente tem até uma imagem colorida, né, da hora que eles passam aqui, que é a imagem ali da distribuidora de bebidas, que mostra o exato momento em que eles acertam aqui o vidro e aí algumas pessoas que estavam ali, né, consumindo ali esses produtos da distribuidora, acabam olhando. Eles disseram que é um Honda Civic Prata, a gente só consegue perceber a cor pelo vídeo, né, mas eles disseram para a Polícia Militar, porque eles acionaram a Polícia Militar, que é um Honda Civic Prata. Eles só não conseguiram realmente anotar a placa, porque eles disseram, inclusive, para a Dona Maria, que na hora que eles passaram, que eles ouviram o barulho quebrando, né, o barulho do vidro quebrando, eles acharam que era um acidente de trânsito. Então, eles olharam para a rua, eles não perceberam o que eles estavam fazendo, então, eles só notaram que era um Honda Civic Prata, mas realmente não pegaram a placa. Então, agora, eles registraram o boletim de ocorrência e agora a gente espera, né, que em posse dessas imagens também, a Polícia Civil tente localizar essas pessoas, né, que tá... A gente sabe também, Aloares, que da última quinta-feira o pessoal disse também que é um carro prata. Eles só não conseguiram identificar o modelo da outra vez, mas a gente espera que essas pessoas sejam encontradas, sejam localizadas e sejam punidas, né, porque a troco de quê que estão fazendo isso? Só para deixar o comerciante no prejuízo.